Você já ouviu falar que o trabalho dos executivos precisa ser cada vez mais colaborativo para criar soluções com seus pares? Mas como fazer isso? Compartilhar ideias sem medo de ser passado para trás? Eu sou a Laura Vidal, eu sou CEO da SALT e eu mapeio carreiras de sucesso para dar o caminho e acelerar o desenvolvimento de líderes. Tiro o líder do lugar comum e ensino o que vai mudar o ponteiro na sua carreira. Afinal, todo mundo tem o direito de saber como realizar o seu potencial. Eu perguntei aqui para o cheque GPT o que é um trabalho colaborativo para executivos. E dentre a resposta dele, a gente encontra coisas como a colaboração para a minha equipe de executivos é cada vez mais importante. Aqui é necessário ter troca de informações, ideias e recursos entre os membros da equipe porque muitas vezes os resultados já são resultados ou objetivos em comum. Então aqui ele traz também a necessidade dos executivos se comunicarem de uma forma clara e eficaz para que essa interação possa acontecer. Além disso, esse é um comportamento fundamental para fomentar inovação e criatividade. E essa coordenação de esforços, um trabalho em conjunto, uma construção em comum é fundamental para dar resultados diferenciados para a empresa. Essa definição nos parece que colaborar é uma coisa muito boa, muito produtiva. Mas por que então na prática a gente vê tão poucos executivos e executivas adotando esse comportamento, colaborando e cocriando com seus pares? O que acontece é que o nosso cérebro está o tempo todo buscando nos proteger e buscando, lutando ali pela sobrevivência. E é muito comum a gente ouvir histórias no mundo corporativo de pessoas que tiveram tapete puxado por pares, por colegas ou então alguém que se apropriou de uma ideia e levou à frente como se fosse dele ou dela ganhando os méritos por isso. Então o nosso cérebro vai registrando esses fatos, esses eventos e até aquelas histórias que a gente não sabe muito bem com quem aconteceu que a gente só ouve falar, que podem até ser mito, a gente vai guardando dentro da nossa cabeça. E aí a gente começa então a se armar, esse modo de defesa do cérebro. E como a gente se arma no dia a dia? Muitas vezes a gente centraliza decisões, não compartilha informações, a gente briga pelo holofote por estar perto e levar a primeira ideia para as pessoas que tomam decisão. E muitas vezes, lá na Suíça, não aqui no Brasil, a gente vê a fofoca mesmo. A gente vê aquela conversa de bastidor colocando ali, até falando mal sobre essa pessoa que a gente pode ver como nosso arquirrival. Então isso tudo acaba destruindo um ambiente para colaboração. Mas aí você vai pensar, bom, se existem todas essas histórias que sejam mitos que estão aqui, como assim eu vou abrir o kimono, compartilhar informações importantes e dizer a minha melhor ideia, a minha melhor estratégia para pares que, no fim do dia, literalmente competem pelas mesmas oportunidades que você. É uma pergunta super normal da gente se fazer. Como colaborar se essas pessoas, em algum momento, competem por oportunidades comigo? E aí eu vou te trazer aqui uma coisa que é super importante você entender. Essa colaboração, ela não é importante só para atingir resultados de negócio. Ela é muito importante e pode ser um diferencial para a sua carreira. Mas vem comigo que eu vou te explicar. Qual é o maior desafio de uma pessoa num cargo de liderança, numa posição executiva hoje em dia? Bom, a gente basta olhar para o contexto e ver que muita coisa mudou. Então, uma das coisas mais exigidas e necessárias que uma liderança faça é promover mudanças. Mas, gente, quando a gente fala de mudanças, não basta ter conhecimento. Você pode conhecer o tema, saber das melhores tecnologias que tem no mercado, mas não adianta conhecer. Quando você é um executivo ou uma executiva e você precisa promover uma mudança, mais do que o conhecimento, você tem que saber fazer a mudança. E aí é que entra toda essa história que a gente está falando. Se teu conhecimento isolado não vai resolver e a gente precisa saber fazer a mudança, eu vou te dar aqui uma sugestão de como fazer isso na prática, levando resultados para a empresa, mas também garantindo que a sua carreira ganhe destaque. Minha sugestão. Escolha um tema relevante que você sabe que precisa de uma mudança. Pode ser um processo, um projeto ou uma frente de negócio que precisa de uma inovação ou de uma grande transformação, de uma melhoria. Eleja esse tema. E o que você vai fazer na prática? A primeira coisa que você vai fazer, o passo 1 é conversar com outras pessoas, com seus pares, para entender como as pessoas percebem aquela necessidade. Uma coisa muito importante quando a gente quer colaboração é que as pessoas se sintam partes, se sintam ouvidas e engajadas desde o começo. Não adianta você começar a promover uma mudança e lá no final você falar, então pessoal, eu queria uma opinião de vocês sobre a solução. Não é assim que a gente colabora mais. Então passo número 1, escolha esse tema e escute as pessoas. Entenda se vai ser uma prioridade para elas, se elas também veem relevância no tema, para a gente garantir que elas vão se engajar ao longo do processo. Segundo passo, se possível, crie uma equipe multidisciplinar para co-criar a solução. Isso não significa que você não vai assumir a liderança, você é o líder daquele projeto, mas todo mundo se sente responsável pela solução que está sendo criada. Terceiro passo, converse com seus pares para ouvir a opinião deles sobre o tema em reuniões individuais. Então para além daqueles momentos em que a equipe multidisciplinar está junta, está reunida para fazer o trabalho, escute também individualmente. Qual é a visão, capturando a perspectiva de cada um? Qual é a visão sobre tendências? Como aquilo pode impactar a empresa e o negócio no futuro? Quais são as possíveis resistências que aquelas outras pessoas veem? Com isso, você continua engajando as pessoas no processo e você também está aprendendo com os outros, aumentando aí, ampliando a sua visão sobre o projeto. E por último, mas não menos importante, planeje reuniões para você apresentar esse projeto para alta liderança. Mas neste momento você não vai sozinho ou sozinha, você vai chamar esses pares que contribuíram, que também estão trabalhando no projeto e você vai liderar essa apresentação. Mas não deixe de dar o crédito para boas ideias, bons aportes que seus colegas e seus pares tenham feito. Valorize a contribuição, elogie também os seus pares na frente da alta liderança. Isso vai fazer com que você seja percebido como líder do projeto, mas como uma pessoa que consegue mobilizar os outros. Quando a gente coloca isso tudo, parece óbvio que é bom fazer, que é bom adotar esse comportamento. Mas muitas vezes isso não acontece. E o que eu vejo na prática é esse medo que as pessoas têm de como elas vão ser percebidas, que outras pessoas tiveram que vir para a área dela, dar uma solução, criar uma solução para a área dela. Muito medo de ser visto como um profissional menos competente ou ficar enfraquecido. Mas eu posso te garantir que quando você está liderando uma situação, um projeto desta forma, adotando estes comportamentos, o que a alta liderança da empresa percebe são coisas completamente diferentes. A primeira delas é a sua segurança pessoal e profissional de puxar um projeto, de liderar um tema importante para a empresa e a sua articulação para conseguir engajar diferentes pessoas, para conseguir ter essa abertura e essa habilidade para mobilizar a gente, trazer a contribuição de todo mundo. O que é percebido também é uma visão sistêmica muito maior, ou seja, o seu projeto não é um projeto de especialista, afinal você já é uma executiva, um executivo que precisa ter uma visão um pouco mais ampla. E isso fica transparecido quando você tem, de fato, diferentes contribuições. Então, o que é percebido pela alta liderança são coisas que talvez para você não sejam tão óbvias, porque você está ali no meio da situação e às vezes não consegue ter essa visão de fora, mas o que eu posso te garantir é que vai ser um movimento muito interessante para a sua carreira, de forma que você adote esse comportamento importante da colaboração e, nem por isso, deixe de cuidar da sua carreira e de se destacar também no ambiente de trabalho. Além disso, você amplia o poder da sua solução, porque ela está muito mais rica, com perspectivas que você sozinho não ia conseguir trazer e você, neste processo, também garantiu um aprendizado on the job, um aprendizado enquanto você trabalha. E tudo isso, a gente não está sugerindo que você viva num mundo de poliana, em que você não busque mais se destacar na sua carreira, não é nada disso. O que a gente está trazendo aqui, isso trata-se muito mais de você olhar para o contexto e atualizar a forma como você trabalha. Ou você acha que adianta guardar informações, não compartilhar com os pares, só para brigar pelo holofote, mas não conseguir implementar mudanças que tenham um impacto maior no negócio. E, consequentemente, que isso reflita na sua carreira. Meu convite para você é que você seja aberto para colaborar, para trazer esse trabalho junto com seus pares, mas também pratique, faça isso de uma forma inteligente, usando e se colocando com uma presença executiva, marcando ali o seu lugar, mas de uma forma muito mais moderna, muito mais atualizada, em que você consegue trazer e mobilizar pessoas, articular diferentes pontos de vista e, com isso, mostrar para a empresa, para o seu cliente, para a alta liderança, que o seu trabalho pode ter um impacto cada vez maior. Música 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 Obrigado.